Eu sou o Codial Crochê e hoje eu estou aqui no canal da Círculo para ensinar para vocês esse motivo de crochê, que você pode adaptar ele e fazer ou o centro de mesa ou o caminho de mesa e fica à disposição de vocês. Esse motivo nós vamos trabalhar com o MaxiColor 6, Barroco MaxiColor 6, de 200 gramas, onde dá para fazer seis motivos com um novelinho, tá bom? Ah, e a agulha, vamos trabalhar com a 3,5. Então, ó, vamos começar fazendo cinco correntinhas. Vamos finalizar aqui com um ponto baixíssimo. Aí, eu faço uma corrente e um ponto baixo. Subo um total de 11 correntinhas. Faço um ponto baixo e trabalho mais 11 correntinhas. Faço outro ponto baixo. E vou fazer mais 11 correntinhas. Serão um total de 10 alças com 11 correntes, tá, pessoal? As nossas 10 alças. Essa é a nossa décima, na verdade. E eu vou finalizar com um ponto baixíssimo. Aqui, ó, lá naquele primeiro ponto baixo. Aí, eu vou cortar aqui o meu fio. E agora, eu vou continuar trabalhando com a mesma cor. Faço aqui um nozinho. Pego a primeira alcinha. Faço um ponto baixo. Faço quatro correntinhas. Vem para aqui, ó, para a próxima alça. E faço outro ponto baixo. Quatro correntinhas. Outro ponto baixo. Faço quatro correntinhas. E outro ponto baixo. Nós vamos fazer a volta toda de quatro correntinhas prendendo com o ponto baixo. Quando a gente for finalizar aqui, ó, nosso último grupinho de quatro correntes, vamos entrar aqui no ponto baixo. Pode só puxar ele um pouco. E fazer aqui um ponto baixíssimo. Aí, vem a primeira correntinha aqui e faz outro ponto baixíssimo. Vou subir mais três correntinhas. E vou fazer um ponto alto. Duas correntes e dois pontos altos. Novamente, dois pontos altos. E duas correntes. E assim, eu vou preenchendo todas essas alças. Com leques de dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Quando a gente tiver aqui, ó, o nosso último grupo de leques, vamos finalizar aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Aqui, eu vou subir outra correntinha e vou fazer outro ponto alto. Outro ponto baixo. Dentro das duas correntinhas, eu vou fazer um, dois pontos altos. Dou duas laçadas na agulha e faço um ponto alto duplo. Novamente. Faço duas correntinhas, dou duas laçadas e vou repetir aqui o meu ponto alto duplo. Duas laçadas e novamente. Faço dois pontos altos. Faço dois pontos altos. Aí, eu vou prender com um ponto baixo no primeiro ponto do leque aqui, ó. Da carreira, da próxima carreira. Aí, eu faço aqui um ponto baixo e trabalho dois pontos altos novamente. Faço um ponto alto duplo, outro ponto alto duplo, duas correntinhas e outro ponto alto duplo. Pra finalizar, pessoal, ó, aqui o meu último grupinho, ó, eu vou fazer um ponto baixíssimo lá naquele primeiro ponto baixo. Venho aqui, faço como se fosse uma correntinha. E é só arrematar o fio, ó. É, eu vou ensinar pra vocês a fazerem agora a união dos motivos, tá? Aí, vocês podem trabalhar com o seis, com o cinco, aí, do jeito que vocês quiserem. Bom, pessoal, e na hora de fazer a união dos motivos, é importante pra gente não finalizar. Assim, a gente precisa de um finalizado somente no meio ou na ponta, não sei aí aonde você vai colocar o seu motivo. Mas, é sempre importante não finalizar quando você começar o seu outro motivo. Por exemplo, eu tenho um pronto e agora já vou fazer a emenda desse. Então, eu deixei aqui dois espaços pra mostrar pra vocês como trabalhar. Eu fiz aqui um ponto baixo, ó. E vou fazer aqui metade do meu leque de dois pontos altos. Que são dois pontos altos e dois pontos altos duplos. Aí, eu vou pegar o meu motivo que já está pronto. Ó. E vou prender com ponto baixo em qualquer um, em qualquer pontinha dessas. Tá, ó. Lembrando que... Nas outras partes, a gente vai colocar outros motivos. Então, aqui, eu fiz metade do meu leque. E vou colocar a agulha de baixo para cima, ó. E vou fazer um ponto baixo. E aí, continuo trabalhando... Nesse outro motivo aqui. Faço o meu ponto alto duplo. Meus dois pontos altos. Faço aqui o meu ponto baixo. Ó. Então, a gente já tem aí uma emenda. Como são dois, a gente vai fazer novamente. Eu vou fazer meio leque. De dois pontos altos. Um ponto alto duplo. E outro ponto alto duplo. Ó. Venho logo no próximo em seguida. Coloco a agulha de baixo para cima, ó. E faço um ponto baixo. Venho aqui e trabalho o restante do meu leque. Então, olha só. Temos aqui, ó. A união de duas pontas, vamos dizer assim. E vou finalizar com um ponto baixíssimo naquele ponto baixo. Faço aqui como se fosse uma correntinha. Depois, só cortar o fio. Então, nessa parte, vamos unir duas pontas. E na lateral, a gente vai pegar só uma parte aqui. Eu vou mostrar para vocês agora. Então, pessoal, olha só. Quando a gente tiver com as nossas sete pontas prontas, é aí que a gente vai prender aqui no nosso trabalho. Por quê? Duas partes eu prendo aqui. E uma parte eu prendo na lateral. Tá, ó. Então, são duas partes aqui e uma parte aqui. Então, deixei finalizar aqui. Deixei sobrando três, tá? Então, vamos lá. Não tem segredo nenhum. É a mesma coisa. A gente sempre, para prender, faz metade do leque. Depois, completa ele. Ó, então, aqui eu fiz a metade. Venho aqui para prender. Passo um ponto baixo. E volto aqui e trabalho o restante. Aí, faço dois pontos altos. E um ponto baixo aqui. Trabalho metade do leque novamente. E aí, já vou prender aqui, ó. Novamente. Então, para o que está no centro, são dois mesmo. Na lateral unha. É só guardar essa sequência. Faço dois pontos altos. Um ponto baixo. E agora, vamos prender aqui, ó. Nesse motivo. E aí, ó. Faltando somente um. Faço meio leque de dois pontos altos e dois pontos altos duplos. Aí, eu escolho aqui. Coloco de baixo para cima aqui. Faço um ponto baixo. E dou sequência aqui. Finalizando o meu motivo. Dois pontos altos. E um ponto baixíssimo. Lá no ponto baixo. Então, ficou assim, ó. Dessa forma. Aqui, eu fiz... Eu prendi com dois pontos baixos. E aqui, um só. Ó. Nas laterais, vão ser somente um. Aqui, ou seja, eu vou prender só mais um. E aqui, dois. Dois, dois. E nas laterais, assim, um. E eu vou mostrar para vocês como que fica. Ó. Então, fica dessa forma. Aqui no centro, eu prendi dois. E nas laterais, um só. Um só. E aí, ó. Você faz um redondo, um circular, né? Com cinco flores ao redor. Espero que vocês tenham gostado dessa peça. E se você fizer, não esqueça de colocar a hashtag semprecírculo para a gente acompanhar o seu trabalho. E não esqueça de acompanhar a Círculo nas redes sociais. E aí, ó. Tá STAND Potato Minus. Um só. E aí, ó. Tchau, 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 tchau!